Estamos no nosso episódio extra de Dragon Block, galera. Sim, mano, dois vídeos de Dragon Block hoje, como prometido. Eu dei essa ideia e vocês gostaram muito que eu ia fazer dois vídeos de 30 minutos de Dragon Block. E, bom, estamos aqui no segundo vídeo, mano. Então, se você não assistiu o primeiro, eu vou estar deixando um cardzinho aí. Ou vai aí no canal que tem o primeiro vídeo, que é bem importante que vocês não se perderem, tá ligado, galera? Bom, muita coisa aconteceu, mas eu quero agradecer a todo mundo que deu dica nos comentários, porque eu tô usando a dica de todo mundo. Quando eu comecei a jogar, eu era um super noob. E hoje eu sou um jogador mediano, não sou bom, sou mediano. Tudo por conta da dica de vocês. Só que eu tenho outra coisa pra falar pra vocês, galera. No meu primeiro vídeo de hoje, 90% das dicas foi coisas que eu fiz durante o vídeo. Então, se você for dar alguma dica, me ensinar alguma coisa, galera, vê o vídeo pelo menos até a metade, ou sei lá, perto do final, pra vocês não dar uma dica que eu já fiz durante o vídeo. Porque, tipo, deram muita dica de eu pegar esse negocinho, essa espada de Ki, sendo que eu peguei no vídeo. Também deram muita dica pra eu pegar o meu Super Saiyajin Blue. Só que eu também peguei o Super Saiyajin Blue no vídeo. Olha aqui, como vocês podem estar vendo. Então, tipo, ó, muitas dicas que vocês deram, galera, eu já tinha feito. Uma das outras dicas também foi ter upado essas coisas aqui das minhas skills. E eu já tinha upado também minhas skills, galera. Então, mano, por favor, galera, sério, se vocês só dão uma dica, pelo menos meu vídeo, pelo menos até a metade, beleza? Pra vocês não dão uma dica que eu já fiz, beleza? Mas tá bom, vamos deixar de ser mal agradecido, galera. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, mano. Primeiramente, vocês comentaram pra eu deixar aqui em 2.900 no meu STR, o DEX, o COM em 2.000 e o PAP, pelo menos, esse daqui no 1.000, galera. Eu vou fazer isso, porém, ainda não tenho TP. Eu acho que eu só tenho 5 milhões de TP. As minhas skills estão upadas tudo praticamente no máximo. Só falta esse daqui, mas qualquer coisa eu upo depois. O Kaioken, na real, eu vou upar agora, o Kaioken e pronto. Por quê? Porque eu quero mostrar o Kaioken pra vocês, galera. Isso daqui, ó, quero mostrar esse negócio do Kaioken, que é aqui, ó, Kaioken 1, galera. Vamos ver se meu Kaioken tá 1. Era lá... Aí, Kaioken 1. Bom, galera, eu aprendi uma coisa de dar muito dano, mano. Primeiramente, eu vou ter que ativar meu Kaioken. Puts, eu ativei o... Puts, eu ativei o... O Blue, mano. Não era pra ativar o Blue, era pra ativar o Kaioken, velho. Por algum motivo... Ai, meu Kaioken ficou off, mano. Tá, vamos então apertar o H. É, não pode deixar o Kaioken off, galera. Vamos lá, vamos ver se o Kaioken tá on. Beleza, o Kaioken tá on. Vamos ver se... É, tô ativando o Kaioken, galera. Ativa o Kaioken. Mano, por que eu fui o Super Saiyan 4, mano? Cara, por algum motivo meu Kaioken não tá indo. Mas eu queria mostrar meu Kaioken, mano. Aí, Blue. Tá, vamos lá, Kaioken. Vai, por favor, agora, Kaioken. Meu Deus do céu, mano. Kaioken on. Tá on. Dá pra conferir? Kaioken on. Beleza, Kaioken on. Tá, agora tá indo o Kaioken. Agora tá indo o Kaioken. Mano, meu Kaioken ficou off. Aí, Kaioken duas vezes. Kaioken duas vezes. Agora vamos ver. Não, não. Ativa o Kaioken. Kaioken on. Beleza, Kaioken on. Vamos lá. Não, esse aqui não tá indo o Kaioken. Aí, Kaioken on. Vamos, ativa o Kaioken. Beleza. Vamos, 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 vamos. Tá, eu tenho que upar meu Kaioken, galera. É meio complicadinho pra o Kaioken. Beleza. Deixa eu ver se o Kaioken tá on. Tá, continua on o Kaioken. Beleza, tá. Eu tô com o Kaioken on. Aí, tô upando mais aqui o Kaioken. Beleza. Kaioken três vezes. Cara, é meio complicadinho ativar o Kaioken, mano. Vamos ler. É, acho que eu só tenho o Kaioken três. Não, tô usando mais o Kaioken. Vamos ver. Nossa, minha vida também tá indo de bala. Kaioken dez vezes. Vamos ver se eu tenho mais o Kaioken. Eu acho que não. Agora eu cheguei no limite do Kaioken, eu acho. Vamos ver. É, agora eu tô no limite do Kaioken. Kaioken vinte vezes. Não, agora realmente eu tô no limite do Kaioken. Pronto. E ativa aqui a minha forma blue, galera. Vamos lá. Super Saiyajin quatro. Não. Não. Aí, Super Saiyajin blue. Agora eu ativo o meu Super Saiyajin blue, galera. Calma lá. Vamos, 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 vamos. Eu não sei porque eu não tô ativando blue, mano. Mas, bom, eu sei que tem como mesclar, mano. Eu queria mostrar uma mesclagem. Mostrar o tanto de dano que eu tava dando, velho. Eu tenho que dar uma... Aí, Kaioken off. Agora vai, né? Cara, por algum motivo eu não tô indo. Por algum motivo eu não tô indo. Beleza, um. Vamos lá. Tá, tá indo só o Kaioken, mano. Beleza, Kaioken. Vamos lá. Era pra ir... Mano, deixa o Kaioken no off. Beleza. Ah, agora vai. Eu tenho que deixar no off. Entendi, agora vai. Agora vai. Vamos lá, tô upando o Kaioken. Vou deixar o Kaioken de novo no dez vezes, mano. Beleza, três vezes. Vamos lá. Cara, vou dar muito dano, velho. Vamos lá. Dez vezes. Mano, olha a minha dificuldade pra ativar só o Kaioken. Beleza? Vinte vezes. Aí, galera. Agora o que eu faço? Eu desativo o Kaioken, como você pode estar vendo. E agora eu ativo o meu... Calma, Kaioken. Aí tu ficou off. Aí, agora eu ativo o meu blue. Toma. Mano, eu vou ficar muito poderoso, galera. Mas também meu ki vai que nem água, tá ligado? Meu ki vai que nem água. Pronto. Mano, se liga. Meu Jesus amado, galera. Agora, mano. Olha isso. Olha isso, galera. Mano, eu quero só achar um mob. Só pra vocês verem aqui o dano. Toma. Mano. 161 mil de dano, mano. Vocês comentaram que o Inet tá dando mais de 2 milhões de dano, tá ligado? Bom, eu não sei se isso daí é verdade, mas 2 milhões é muito alto. Então, por isso que eu vou ter que upar. E qual é a minha ideia principal, então, cara? A minha ideia principal vai ser zerar a saga, mano. E eu acho que zerando a saga, desse jeito que eu tô agora, mano, tipo, no limite, vai ser bem fácil, mano. Antes eu tenho que ir pro Bioma Plans, né? Nossa, vai ser bem chato pro Bioma Plans, mano. Caraca. Bom, galera. Esse daqui é um episódio mais de preparação, antes da final do guerra. Então, bom. Eu não sei se vocês vão gostar tanto desse episódio. Então, eu peço desculpa se vocês não gostaram, se vocês acharam o episódio chato. Mas vocês queriam que eu fizesse esse episódio, tá ligado? Vocês pediram muito pra eu fazer um episódio extra, porque eu tinha me resetado. Eu tava muito atrás da galera, etc. Mano, 21k de dano, meu Jesus amado. Vocês saíram que eu tava muito atrás da galera. Então, mano, eu tô aqui refazendo, não, né? Mas eu tô fazendo um episódio extra. Então, mano, eu peço, por favor, apoio de vocês, porque é muito complicado, tá ligado? Fazer dois vídeos de uma mesma série no canal é a primeira vez que eu faço, mano. Primeira vez. Isso foi porque muitas pessoas me pediram lá no grupo do WhatsApp, mano. Muitas pessoas, muitas pessoas. E por conta dessas pessoas, eu tô aqui, mano, fazendo dois episódios de Dragon Block em um dia, mano. Então, galera, é isso, velho. Mano, esse bicho nem me dá dano, velho. Tem que achar bioma de plans agora, mano. Aí, bioma de plans, mano. O que eu tô percebendo é que o Kaioken gasta muito a minha vida, mano. Então, eu não sei se compensa usar o Kaioken, galera. Eu só vou usar o Kaioken na final se vocês falarem que compensa, tá ligado? Vocês falaram, mano, compensa, compensa. Então, beleza, eu vou estar usando o Kaioken, mano. Eu tô na saga do Frieza. Aí, vai ser a primeira vez que eu vou zerar a saga de Dragon Block, mano. E depois eu vou refazer a saga, tá ligado? Vamos lá. Ah, já tá no... Eu já tô... Não é a torneia do poder, mas eu tô no torneio aí. E, cara, na real eu não vou fazer com o Kaioken, não, galera. Deixa eu desativar aqui o Kaioken. Eu não vou fazer com o Kaioken, não, galera. Por conta da minha visão, mano. Minha visão vai ficar muito... Blah, blah, blah. Aí, vamos... Aí, vamos fazer com a visão assim, galera. Pô, mil vezes melhor, velho. Caraca, mano. Isso, mil vezes melhor, mano. Ô, louco. Assim, minha visão não fica tão... Tão distorcida, né, galera? Caraca, mano. Se não a visão é daquele jeito ali. Beleza, eu tô protect. Mano, tô com muito TP, velho. Meu Jesus, eu tô com... Mano, eu tô com o Frost. Eu tô com muito TP, velho. Beleza? Tá, é nessa dimensão mesmo. Vamos. Aí. Aqui, toma. Nossa. One hit, galera. É one hit. Mano, foi o que eu falei, galera. Eu tô muito apelão, mano. Vai ser, tipo, bem difícil... Algum bicho me dar trabalho, tá ligado? Se for pra dar trabalho, vai ser o hit, o direm, mano. Esses bichos aí, velho. Eu não sei... Eu acho que vai até o Broly. Talvez o Broly... É, o Broly vai me dar trabalho, galera. O Broly vai me dar muito trabalho, mano. Tipo, eu tenho certeza que o Broly vai me dar trabalho, tá ligado? O Broly vai me dar um trabalhão, mano. Cara, vocês acham que no nível de força que eu tô, o Broly vai me dar muito trabalho, tá ligado? Vamos ver. Cara, nossa. Então, um hit, galera. Mano, foi um hit, velho. É, velho. Logo, logo eu vou conseguir... Mano, seis milhões de TP, velho. Seis milhões de TP, velho. Nossa, é muito TP, galera. Beleza, tem que acabar com... Mano, com o mesmo cara, só que nem o Super Sayajin, mano. Ele acha que o Super Sayajin vai mudar alguma coisa, velho? Eu tô de Super Sayajin Blue, amigão. Tu não... Tu... Mano, você não vai... Nossa, velho. Cara, velho. Eu acho que eu vou até mesmo se transformar, vou ficar fazendo no... Ah, agora... Agora a parada já é mais em cima, né, galera? Bom, agora eu vou lutar contra o Rito, mano. Nossa, o Hit, né? Rito. De onde é Rito? Eu nem lembro o anime que eu tenho a versão chamada Rito. Agora eu vou lutar contra o Hit, né, mano? Vamos lá. Vai, fiote. Vamos, missão. Apareça, velho. Nossa, eu fico muito bravo quando a missão não aparece, mano. Vamos, missão. Vamos, missão. Ai, velho. Que merda. Mano, eu tô aqui no lugar, mano. Vamos, missãozinha. Vem, vamos dar só uma mandada pra aqui, né, velho? Caraca, vai saber se a missão aparece. Ah, eu achei ali a minha... Minha fornalha. Será que tem carne aqui, mano? Galera, eu fico deixando... É, não tem, não. Eu fico deixando fornalha pelo mapa todo, mano. Porque eu vivo pegando carne aqui, vamos ver. Tá, com você... Dois hits, mano. É, galera, eu não vou usar o do Evoluto de chamar, mano. Foi mal, mas eu não vou usar o do Evoluto, não. Além de gastar muito aqui, meu, velho. Eu vou usar apenas o... Eu vou usar apenas, tipo, o Super Saiyan God, tá ligado? O do Evoluto eu gasto muito, mano. Beleza, eu vou usar apenas o Super Saiyan God, velho. Caramba... Nossa, velho. Vamos ver agora. Mano, é muito TP, velho. Bioma Plains. Eu já tô em Bioma Plains. Esse daqui é Plains. Esse daqui é Plains. Esse daqui é Plains. Ah, o cãe entrou no jogo. Esse daqui é Plains, mano. Eu tô no Bioma Plains, mano. Esse daqui é Plains, velho. Ai. Não. Tá, vamos derrotar aqui. Nossa, agora ficou amarelo o meu negócio, mano. Caraca, que massa, velho. Ficou amareninho, mano. Amareninho, velho. Beleza, quebra aqui. Quebra aqui. Boa. Vamos lá. Tá. Start. Ha! É o Bios. Não tem outro Bios, mano. Caraca, mano. É o Bios fantasiado, velho. Beleza. É... Kill Cop Vegeta. Caralho, Lui, mano. Eu odeio quando fica aparecendo. Veja, que bicho é esse? Nossa, eu não lembro dele. Nossa, eu não lembrava dele. Que bicho é esse? Não lembro. Ah, meu Deus. Cópia do Vegeta Super Saiyan Blue, mano. Ah, lembrei. 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 Caraca, mano. Lembrei. Mano, será que eu já tô acabando, velho? Aí depois dessa saga eu acho que já vai ser o Tornê do Poder, mano. Quanto de TP eu tô? Mano, eu vou tá com 7 milhões de TP, velho. Vamos aí, por favor, cara. Vamos aí. Vai, vai, vai. Mano, por enquanto, galera. Vamos tá upando aqui. 10. 100. É, 100. É, galera. Vamos... Eu tô upando aqui. Eu tenho que me transformar na normal. Nossa, 100. Nossa, eu tô upando 1 por 1, mano. Calma. 100. Beleza. Tá, 3 mil, galera. Vamos tentar deixar minha defesa mais próxima possível de 3 mil também. Cara, 3 mil. Meu Deus, eu deixei mais forte. Nossa, eu deixei mais forte, galera. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mano, vamos ver o meu dano aqui na suave, mano. 23 mil. 22 mil, mano. Imagina esse meu dano com Blue Evolution, mano. Eu vou ver agora o meu dano com Blue Evolution, velho. Beleza. Vamos ver. Aí, Blue Evolution. Vamos ver agora. Mano. Nossa, é muito dano, mano. Nossa, é muito dano, velho. É muito dano. Isso sem o Kaioken, tá ligado? Isso sem o Kaioken, mano. Imagina com o Kaioken, galera. Ah, e sem o R também, né, mano? Porque, ó. Ó, se eu apertar o R, se liga. Tá. Eu não sei por que os bichos não estão aparecendo pra mim. Ali, R. Beleza. Tá. Não tá aparecendo pra mim por quê, mas bom. É, 95 mil de dano. Caraca, mano. Achei que ia dar mais dano, galera. Vamos lá. Mas aqui eu vou dar hit kill, não? Não, não é hit kill. Caraca, dois hits, mano. Bom, mas isso é o que eu falei, galera. Eu não vou fazer missão com isso daqui, não, mano. Não vou fazer missão assim, não. O próximo que eu vou upar vai ser o meu Wind, galera. O próximo que eu vou upar vai ser o meu Wind, mano. Vocês sabem que tem que upar bastante esse Will aqui. Eu não sei com qual faz eu ficar mais tempo com a transformação, tá ligado? Acho que isso é o que eu mais preciso. Mano, eu tô ganhando. Nossa, é muito TP, velho. É muito TP, velho. É muito. Tá, Goku Black. Eu tenho que derrotar o Goku Black. Bom, Goku Black. Ah, tem a Saga Black, mano. Putz, eu esqueci, velho. Caraca, que top, mano. Mas a Saga Black aqui... Mano, vai ser bem tranquilo, galera. Bom, eu acho que eu vou até fazer Super Saiyajin normal. Eu acho que eu vou até fazer Super Saiyajin normal. Só pra dar mais graça no vídeo, tá ligado? Nossa, um Zamasu. Nossa. Meu Deus, um Zamasu. Foi... Foi muito... Nossa, foi muito cocô, o Zamasu. Beleza. Que o Goku Black. Eu só vou ganhar TP depois de... Meio que acabar isso daqui, né, velho. É tudo um só. Vamos, 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 vamos. Aparece, aparece, aparece. Aí, apareceu. Opa. Aí. Vamos lá, Goku Black. Vamos ver, né. Foi de vala, Goku Black. Foi de vala. Vamos ver. Nossa, mano. Tô ganhando muito. Agora... Ah, agora é ele e o Z, galera. Agora vai dar uma graça. Agora é ele e o Z, velho. Agora vai dar uma graça. Agora eu vou lutar contra o Goku Black e o Z, moleque. Tá, poxa, mano. Contra o Goku Black e o Z vai ser muito top. Será que o Kan ainda tá aqui? Ah, não seria uma boa depois de eu testar o meu poder com o Kan, né, mano? Se ele continuar no servidor, tá ligado? Se ele continuar no servidor, eu vou testar o meu poder com o Kan, mano. Vamos, 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 fi. Vai, fi. Ah, mano. Vamos. Tá, não tô conseguindo fazer nada, galera. Ai, velho, eu odeio isso, mano. Pô, um bem de dimensão. Overroad, onde eu tô? Overroad, onde eu tô? Overroad, onde eu tô? Tá, foi. Nice. Vamos lá, o Z. É, ele tá aguentando. É, ele ia falar que tá aguentando, né. Aguentou só alguns sapinhos, cara. Eu quero ver se quanto de trem vai ser desse jeito, mano. Vamos lá. Agora vai ser aquela mega fusão, né. Já tô com um milhão de novo? Não. Caraca, vamos. Agora vai, provavelmente vai ser logo, logo aquela mega fusão. Master, mega blinders, pink blinders, monstra. Ah, men, apareceu. Vamos. Ah, mano, eu tô aqui em Overroad. Ai. Meu Deus, mano. Não faz isso não, velho. Senão eu vou pra vala de otário, mano. As missões não começaram do nada. Derrotei os dois? Acho que sim, mano. Pior que eu não tô nem gastando nada, mano. Derrotei os dois? Mano, agora eu fiquei muito poderoso, mano. Vamos ver? Ai, velho, ainda não. Tá next. Que ainda não acabou a saga. Agora vai... É, vai ser a última missão da saga. É, agora esse bicho aqui vai aguentar mais um pouco, né, velho. Bom, vai, vai, vai. Me dê PVP, mano. Por favor, me dê... É, o cara não deu PVP, mano. Eu só explodi o mapa, mano. Nossa, que era a moça em educação, velho. Só explodi o mapa, mano. Aê, tô com um milhão agora. Uma moça em... Ô, tu! Ah, tá explicado. Não acabou ainda. Ah, agora eu acho que vai acabar. Ó, agora eu acho que vai acabar. Vamos ver. Não vai ser possível durar mais tempo que isso, não. Ah! Caraca, mano. Beleza. Vamos, vamos, fi. Vamos, fi. Vamos, fi. Aparece missão. Aê, graças a Deus. Vamos. Caramba, eu vou derrotar mais uns três desse, ó. Mano, eu nunca zerei Dragon Block, galera. Mas é a primeira vez. É... B de missão tem Overload. Next. Uh! Hit! É quando o Goku contrata o Hit, né? Vamos ver se ele vai estar mais forte. Ah. Ô, Hit. Ô, pô, mano. Achei que você tá mais forte, Hit. Ô, Hit. Ô, Hit. Tá, vamos lá. Noom Helm. Ah, vou ter que ir pra dimensão Noom Helm, galera. Será que fica aqui, mano? Vamos pra dimensão Noom Helm, então, velho. O Leon... Cara, onde fica Noom Helm, mano? Bom, eu não sei. Eu vou ter que ir pra Noom Helm, velho. Galera, depois de 20 minutos aqui, mano. Vou ver se eu consigo pegar outra semente dos deuses. Eu aprendi, tá ligado? Nossa, eu até gaguejei. Eu aprendi que eu tenho que falar com o Whispa pra ele me levar pro Torneiro do Poder, mano. Eu aprendi que eu vou ter que falar... Ah, não consigo. Cara, eu vou ter que esperar uns 40 minutos. Agora que eu fiquei sabendo. Eu vou ter que ir lá com o Whispa pra pegar, mano. E ir pro Torneiro do Poder, mano. Caraca, bom. Então tá faltando só mais duas sacas, né, velho? Eu vou zerar o modo história. Tá, vamos aqui falar com o Whis, então. Vamos, Whis. Teleporte. Ai, papai... Nossa. Nossa, galera. Que top, mano. Caraca, que top. Oh, Whis! Caraca, que topzera, galera. Ô, 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 ô. Bergano, não. Calma. Nossa. Era o Bergano? Não, era o Bazil, mano. Era o Bazil. Achei que ia ser o Bergano, velho. Ah, nossa, mano. Caraca, o Bergano eu acho que é o último, tá ligado? É o irmão mais velho. Bom, já derrotei. Beleza, vamos me proteger. Ah, agora vai ser aquele outro cachorro velho lá. Beleza. Isso aqui que luta contra o Gohan. E agora vai ser o Bergano, né? Vamos lá. É, agora vai ser o Bergano. Aí. Falei? Ô, mano. Dragon Ball é um dos meus animes favoritos, galera. Não tem como, mano. Não tem como, velho. Porque o pai é o entendedor da saga de Dragon Ball, tá ligado? Foi o primeiro anime que eu assisti, mano. Dragon Ball é muito insano de bom, velho. Caraca, mano. Eu acho que Dragon Ball entrou no meu... Mano, entrou no meu top 3 saco. Acho que isso compete entre o... Mano, sei lá, mano. Não sei, velho. Ai, é muito bom Dragon Ball, mano. Beleza. Vamos ver agora. Pro protect. Hum... Complexo. Ai! Topo! Tá, o topo não... O topo não arruma nada. Pelo menos ele já deu um PVP melhor. Pelo menos o topo já deu um PVP bem melhor. Foi, tipo, bem melhor o topo. Ó lá. Agora eu vou ter que voltar pra terra, velho. Vamos lá. Então vamos voltar pra terra. Galera, eu acho que eu já vou gastar todo o meu TP, mano. Sendo bem sincero. Agora, velho. Tipo, aqui, ó. Calma aí. Aperto o H aqui. 5A. Aí, beleza. Acho que eu já vou gastar todo o meu TP agora, tá ligado? Tipo, colocar aqui. Esse win eu vou usar ainda. Vamos deixar esse win no mil, mano. Vamos deixar win no mil. Se eu conseguir deixar no mil, né? Topando de 10 em 10, mano. É, tem que ser de 10 em 10, mano. Eu não consigo ainda. Então, mano. Vamos tentar deixar esse win no mil, velho. É, eu não vou conseguir deixar win no mil. Beleza, mas só de estar no 900 já tá bem melhor, mano. Beleza, vamos aqui. Tô na terra. Bom. Vamos lá. Veja a dimensão. Overworld. Ahn, tá. O Zeno vai falar do Torneio do Poder e etc. Bom. Vamos ver agora. É, agora vai ter o treinamento pro Torneio do Poder. Eu treinei... Demorei um século pra entender o que que tava se passando aqui, mano. Caraca, velho. Bom, meu inglês não tá apurado, velho. Tá, contra o Gohan, mano. Eu acho que eu vou continuar fazendo as missões no God, tá ligado? Eu poderia tá fazendo no meu potencial, que eu também tenho esse negócio que é a forma mística. Eu poderia tá fazendo na forma mística. Também seria interessante se eu fazesse na forma mística, tá ligado? Eu acho que ia dar um PVP melhor. Só que eu tô com medo de eu ir de vala, tá ligado, galera? Porque, bom. Se eu for de vala agora, acabou pra mim, tá ligado? Se eu for de vala, literalmente acabou pra mim, mano. Não, acabou não. Eu tô... É, eu sabia. Eu peguei a forma mística, né, galera? É, mano. Eu cliquei sem querer na forma mística, né, velho? Bom. Potencial. Tá, eu sabia que ela tá um... Tá, off. Aí. É, eu sabia. Beleza, pronto. Vamos ver aqui. Tá, Godform. Vamos lá, então. Aí, vamos virar, então, o Super Saiyan... Ah, mano, por que eu virei o Super Saiyan 4? Pra eu virar o Super Saiyan... A Godform. Pronto, aí, o Blue. Mano, será que eu vou pro Blue direto? Não, acho que eu não vou pro Blue direto, não. É, eu fui pro Blue direto. Caraca, mano. Ah, é isso. Tô na God, né? Tá, tô na God. God, boa. É, vamos pra Godform, então, mano. Vamos lá, Godform. Aí, galera. Bom, vamos ficar na Godform. Mano, não tem nem por que eu comer carne agora, né, velho? Beleza, já vamos lutar contra o Gohan, mano? Vamos. Cadê o Gohan? O Gohan tá fortinho. O Gohan tá fortinho. O Gohan tá fortinho. Eu não sei se é porque eu não tava usando o meu 100%. Não entendi. O Gohan tá fortinho. Já foi um pouco mais de dificuldade. Agora eu dei uma tremida na base. Agora eu assumo. Eu dei uma tremida na base. Ah, o Curirinho, mano. É o Curirinho, velho. É o Curirinho, velho. Bom, né? É o Curirinho, galera. É o Curirinho, mano. Pra quem nunca viu o vídeo aí de como ser uma Dragon Block, vocês vão tá vendo aí, mano. Qual dimensão? No Helm. É. Vamos lá, então. Vamos voltar pra onde eu estava. Ah, nossa. Tá lá em cima, velho. Caraca, é bem longinho, né? Não. Nossa, para de reclamar. Mas tô reclamando do negócio à toa, velho. Bom. Beleza. É. Tá bugando minha render. Teleporte. Aí. Vamos começar o torneio do poder, né, mano? Ah, volta contra os três cachorros, né? Porque o universo deles é o primeiro a perder, mano. Esse cara foi querer focar no Goku, mano. Pô, mano. Não se foca no protagonista, velho. Aprenda. Calma. É. Bom. Não vou subestimar meu adversário, galera. Bom. Não vou subestimar meu adversário. Beleza. Cadê? Cadê? Vamos. É. Agora. Agora os bichos ficou mais forte. Agora os bichos ficou mais insano. Agora o bagulho foi. Eu não sei se é porque eu tava com isso off, tá ligado? Mas agora deu uma tremida. Até fiquei quieto, mano. Agora deu uma tremida, velho. Nervosa ainda. Não foi uma pouca tremida, não. Foi uma tremida nervosa agora, velho. Agora, mano. Agora o negócio ficou. Ficou da hora agora. Agora ficou da hora. Não, eu acho que é porque eu tava com o negócio em off. Mas, cara. Cara, agora foi, mano. Tá, poxa. Caulifla. Já vamos lutar contra a fusão. Tá, poxa. Agora me animei, mano. Nossa, agora me animei muito, galera. Vocês não tem noção, velho. Beleza? Tá, não vai aguentar muito, não. Nossa, eu me animei demais, mano. Nossa. Eu falei, nenhuma luta tá me dando emoção. É uma emoção que você queria? Então toma. Quase eu indo de bala. Beleza. A Kaylee. Ah, a Kaylee, mano. Eu ainda não tenho conta a Caulifla. Eu ainda não tenho conta a fusão. Vamos lá. Vamos lá, Kayle. Vamos, vamos, Kayle. Vamos, vamos. Apareça pra você ser derrotada por mim. Beleza? É, não vai arrumar nada, pessoal. Não vai arrumar nada. Foi o que eu falei. Vamos lá. Ah, Briane. Nossa, essa guerra da Ribriane era muito chatinha, né, mano? Nossa, Briane, mano. Caraca, ela é mó escrota, velho. Olha lá. Nossa, toma. Nossa. Abriane, mano. Putz, velho. Beleza. Dispo. Já vamos lutar contra o Dispo. Cara, tá bem reduzido, né, mano? Tá bem reduzido, né? Tá, tá bem tranquilo, mano. Vamos lá. Tá contra o Dispo. Mano, meu Deus do céu, velho. Vamos ver aqui. Mano, olha o que. Cara, eu vou... Eu não vou com... Eu vou com... Só com a forma God, tá ligado? Com a forma God. Aí, qualquer coisa, galera. Qualquer coisa, eu viro o Blue, tá ligado? Mas eu acho que o God e o God com esse negócio aqui na mão serve. É, o God... É, pelo menos é uma luta mais legal, galera. É, eu tenho que treinar mais pra conseguir ficar aperfeiçoando o meu Blue. Topo. Beleza, vamos lutar contra o Topo, mano. Ei, Topo. Você enfrentou o Gokuzão, você não vai enfrentar no Topo, não, tá? Você não vai pro Topo enfrentando o Goku, não, tá ligado? Porque o Goku é o mais rica da baladinha, mano. Você já deve aceitar que ele é o protagonista, velho. O Goku é o mais rica da baladinha, tá ligado? Nada... Ah... Agora é o Jiren, né, mano? Agora é o Jiren. Agora vai começar a ficar... Agora vai começar a ficar interessante, mano. Kefla. Ah, foi a primeira luta que eu tô direitinho. Agora é a fusão, Kefla. Nossa, Battle 9. Tô na... Nossa, na nona batalha. Caraca, eu sou um puta velho de guerra, né, mano? Tá, poxa, mano. Eu sou um puta velho de guerra, velho. Vamos, missão, aparança. Aí. Agora vamos lotar contra a fusão. Fusão forte. Fusão forte. Fusão é... Forte. Já me deu um daninho. É bom virar o... É bom virar o Blue. Pronto. Virei o Blue. Não vou usar aquele Blue Evoluteal. Só o Blue mesmo. Vamos ver aqui. Forte. Missão é forte. Fortezinha a missão. Achei bem poderosa, sendo bem sincero. Bem poderosa mesmo. Vamos lá. Pô... Cara, é. Então, agora... Agora as paradas estão dificultando, mano. Agora as paradas estão realmente... Ficando interessantes, mano. Meu STR só tá em 10k. Como assim? Como assim meu STR só tá em 10k? Não, meu STR é 20k. Deixa eu ver. Vamos lá. Não. Como assim? Oxi. 10k. Tá estranho. Quanto eu tô dando de dano? Não. Como assim, véi? 10k? Vamos ver se é no Blue Evoluteal que eu fico, tipo, muito overpower. Eu acho que é no Blue Evoluteal. Deixa eu ver. 13k? Não. Tá estranho. Eu tava dando 20k? É. Mas eu tô dando 113 mil. Acho que era por conta do Kaioken e eu devo estar esquecido. Não sei. Estranho. Vamos lá. Quanto direi, hein? Mas meu Ki tá indo como água, mano. Eu acho que é SPI pra usar mais tempo meu Ki, né, mano? Beleza. Vamos ver. Tá. Espero que seja SPI mesmo, né? Porque eu não tenho um pá da toa, né, mano? Bom, espero que tenha sido meu SPI. Porque o negócio tá indo como água, véi. Vamos lá, Direi. E aí, Direizão. É, o Direi já aguenta mais um pouco de PVP, mano. Acho que agora ele vai aguentar ainda mais de PVP, tá ligado? Vamos ver. Calma. Vai, 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 vai. Mano, se não aparecer, eu vou ficar gastando o meu chakra. O meu chakra não, mano. O meu Ki, véi. Vamos. É, Direizão em camisa. Mostrando os músculos. Boa. Boa, Direi. Não arrumou nada. Vamos lá. Protection. Agora eu vou ter que voltar. Não, tem mais uma? Ai. Acho que vai ter só mais uma, véi. Vamos ver. Eu tô aqui nessa dimensão. E o Ava e o Ava defende o velho oponente. Ah, tá. Battle. Ixi. Beleza. Como assim? Pilaf Saga? Ah, eu zerei a saga, galera. Eu chego aqui até o Broly. Eu zerei a saga, mano. Caraca, eu zerei a saga, véi. Pô, mas eu zerei a saga, mas não me contentou muito, não, galera. Caraca, olha o Khan aqui, mano. Olha o Khan. O que eu vou ando lá, véi? Bom, zerei a saga, mas não me contentou muito, não, mano. Eu não sei se eu luto com o Khan. Eu não sei, mano. Eu não sei o que eu faço, não. Sendo bem sincero. É, esse está o meu status, galera. O que eu vou fazer? Eu vou terminar o vídeo por aqui mesmo. Tá vendo meus status? Preço bem atenção nos meus status. Vocês comentem exatamente o jeito que é pra eu deixar meu status, beleza? Eu vou estar no comentário de todo mundo, galera. Então é isso mesmo. Esse foi o vídeo e esse foi o episódio extra de Dragon Block C Guerra.